Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marise Souza, eu sou nutricionista sanitarista. Isso aconteceu porque eu optei por fazer uma pós-graduação em saúde pública. E por que é importante, nesse momento, nos dias atuais, fazer essa opção de especialização? Primeiramente, porque no mercado de trabalho, a gente tem a possibilidade de concorrer a vagas de sanitarista, independente da sua formação inicial. Então, existem processos seletivos e concursos para sanitaristas. Outro aspecto importante é que a realização dessa especialização te habilita a ser docente nas diversas áreas do conhecimento relacionadas à saúde. Então, por exemplo, eu sou docente na área do serviço social, na área da farmácia, da própria nutrição, da psicologia, entre tantas outras áreas em que eu atuo como docente de políticas públicas de saúde, sistema único de saúde, epidemiologia, enfim, é bastante rico esse leque de possibilidades. Uma outra questão que está sendo agora, no momento, ventilada é a possibilidade do sanitarista ser o gestor das unidades de saúde. Então, isso é muito bacana, porque é o melhor, vamos dizer assim, espaço possível de atuação deste profissional, que é a gestão de uma unidade de saúde, seja ela em qualquer nível de complexidade. Esse profissional, ele é capacitado a lidar com a questão da saúde de forma ampla, que ultrapassa os limites biomédicos, portanto, existe aí uma derrubada de barreiras disciplinares, onde todos os profissionais envolvidos e que são especializados em saúde pública, ou seja, os sanitaristas, compartilham os conhecimentos entre si, inclusive, derrubando as fronteiras disciplinares também. Então, esse aspecto de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, ele é bem característico da área da saúde pública, ou saúde coletiva. Os dois termos, eles são equivalentes. Então, eu super recomendo que vocês acreditem nessa proposta, que vocês se engajem nessa especialização, porque eu sou muito feliz de ter feito essa opção e considero que essa opção, ela foi realmente, assim, um divisor de águas na minha carreira profissional. Agradeço a vocês a atenção e desejo muito sucesso nessa nova caminhada. Grande abraço!